Hoje, comemorando o encerramento das atividades de 2017, os próprios alunos e os colaboradores do Instituto foram os personagens dessas apresentações. Os alunos fizeram uma apresentação de dança e os colaboradores uma música com o tema do Instituto, que é O Amor Tá Aí. Hoje, aqui no Instituto teve dança, polca, sorvete e biquíno. Eles estavam muito ansiosos com o dia, porque os pais iam vir assistir. Eles estavam ontem me mandando mensagem, o professor é amanhã, é amanhã, mais ansiosos do que eu. E hoje eles se apresentaram, dançaram super bem e atingiram a expectativa a desejar. Todo mundo que topou, que podia ali, desprender um pouquinho do seu horário, vinha e fazia um ensaio com a gente e a gente está fazendo essa apresentação dessa música. Bom, muita satisfação, é uma alegria muito grande. A gente hoje, na verdade, está celebrando mais o fim desse ciclo, que foi 2017. Então, os pais estão aqui hoje, junto com seus filhos, celebrando esse momento, que é o Natal. Ou seja, é véspera de férias. Então, estamos muito felizes, estamos aqui com a colaboração do McDonald's e da Bull, que são parceiros que vieram prestigiar o encontro de pais e filhos, com os professores. Então, para a gente é muito satisfatório. Ou seja, todo aquele conjunto de obras que foram realizadas durante o ano, a gente hoje está aqui celebrando com danças, apresentações das crianças e essa interação com os pais, com os professores e com os parceiros. Muito especial mesmo. Um Feliz Natal para todos. Nós, do Chico Teneymar Júnior, desejamos um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.